O terreno filé e o investimento de R$ 450 mil que vai trazer um retorno de aproximadamente R$ 10 mil por mês. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te contar a história do terreno filé e do investimento de R$ 450 mil que vai trazer um retorno mensal de cerca de R$ 10 mil por mês para o investidor que está fazendo esse investimento. Esse investidor que está fazendo esse investimento no terreno filé e eu estou trazendo esse nome de terreno filé porque esse investidor denominou esse terreno com esse nome porque ele escolheu o terreno super minuciosamente. Daí ele chama o terreno de terreno filé porque ele é realmente um terreno diferenciado e que pode trazer alto retorno financeiro para o investidor se ele souber, é claro, como escolher esse tipo de terreno. Nesse vídeo eu não quero te dar os detalhes de como escolher um terreno filé. Quem sabe, quem sabe eu não consigo convencer o Roberto, que foi o investidor que fez esse investimento, que na verdade está fazendo esse investimento porque ele ainda não acabou. Quem sabe eu não consigo trazer esse investidor para uma entrevista aqui comigo e aí eu não tento descobrir os segredos dele para encontrar esse terreno filé ou para decidir quais terrenos são filé ou quais terrenos não são filé. Então tem os terrenos que são carne dura, que são, acho que talvez não dê tanto lucro e tem os terrenos filé, que realmente tem uma alta capacidade de te dar lucro financeiro ao você fazer um investimento nesse terreno. Bom, mas nesse vídeo de hoje eu estou dando aqui muitas introduções, eu quero te contar como que o Roberto fez um investimento aonde ele investiu ou está investindo 450 mil no negócio e pretende ter um lucro de cerca de 10 mil reais por mês. Então primeiro ele encontrou um loteamento que ele escolheu de forma bem precisa e nesse loteamento ele foi um dos primeiros cinco compradores que foi lá e comprou um terreno. Então ele escolheu aquele terreno de forma bem minuciosa e ele chama esse terreno de terreno filé porque ele foi realmente um terreno numa esquina, um terreno muito bom e um terreno com alto potencial de lucro. Bom, mas vamos lá. Nesse terreno o Roberto pegou e fez um projeto para fazer a construção de cinco salas comerciais. Essas cinco salas comerciais, elas têm cerca de 70 metros quadrados cada uma. está custando para o Roberto fazer essas salas cerca de 28 mil reais. Então eu estou achando aqui um custo bem baixo, mas ele deixa bem claro que esses 28 mil ele é o custo somente para a construção realmente. Não está entrando aqui os impostos e outros custos extras que entram na construção. O custo do terreno, o custo inicial do terreno que eu não sei se ele parcelou com a loteadora ou não mas o custo inicial do terreno foi de 216 mil reais e o custo de cada sala está entrando por 28 mil reais. Se nós colocarmos todos os custos junto colocarmos os custos com impostos os custos com corretagem provavelmente o Roberto diz que teria um custo total de 450 mil reais para fazer essa construção e que ele poderia vender essas salas comerciais pelo valor de 200 mil reais cada uma. Então como são cinco salas ele poderia vender essas cinco salas depois de pronta pelo valor de 200 mil cada dá um milhão de reais. Então ele teria um custo de 450 mil e venderia por um milhão daria algo em torno de 550 mil reais de lucro e o Roberto diz que o negócio dele não é vender essas salas e fazer outros investimentos ele vai pegar essas salas e deixar essas salas alugando. Então embora ele saiba que ele pode vender e que ele teria um excelente lucro na venda ele vai deixar essas salas para alocação e ao deixar essas salas alugando ele imagina na verdade ele já fez um estudo ele já fez aí uma pesquisa então ele já sabe que ele pode alugar essas salas entre 1.500 e 2.500 reais. Vamos dizer que ele alugue as 5 salas a 2.000 reais cada uma isso daria um retorno para o Roberto de 10.000 reais por mês ao deixar essas 5 salas alugando sendo que o custo inicial dele para fazer todo esse investimento seria de 450 mil. Eu repito que esse investimento ele ainda não está pronto então pelo que eu entendi no comentário o Roberto ainda está na etapa de construção dessas salas comerciais mas uma informação interessante que eu acabei não contando aqui ainda é que já existem 15 interessados em alugar essas salas comerciais do Roberto então olha que interessante ele já tem uma demanda muito grande pelas salas comerciais por quê? Porque ele escolheu muito bem aquele terreno porque ele realmente fez ótimos estudos de viabilidade para saber se aquele terreno era realmente bom se as salas comerciais que ele iria construir realmente tinha potencial e tinha demanda por isso e já está comprovado que tem demanda porque tem 15 pessoas interessadas em fazer negócio tem 15 pessoas interessadas em ter aquele ponto comercial então o Roberto trouxe no comentário a grande dica de que você pode sim comprar um terreno em um loteamento e que isso é muito bom em relação às pessoas que querem começar a investir em imóveis e não tem tanto dinheiro e aí essa é uma forma de você começar a construir patrimônio em imóveis pagando parcelas porque você pode comprar esses imóveis de forma parcelada e também pode ser muito bom para você que já tem capital e você pode comprar esse terreno e ainda fazer uma construção sobre esse terreno e ganhar ainda mais como ele está colocando em prática isso tudo deu para ver que o Roberto já tem uma certa experiência nisso que ele já fez isso outras vezes deu para ver que ele tem uma boa noção de marketing e que essa grande noção de marketing dele provavelmente ajudou ele a conseguir essa grande demanda de 15 pessoas interessadas por esses imóveis mas ainda assim olha que interessante ele vai investir 450 mil e vai ter um retorno mensal de cerca de 10 mil reais por mês sendo que com o passar dos anos é normal que o valor de locação aumente ou também é normal que o próprio valor das salas comerciais também aumente então o Roberto fala aqui no comentário dele que uma região próxima aonde está esse terreno filé tem salas comerciais sendo vendidas pelo valor de 300 mil reais com metragem de 60 metros quadrados então o Roberto imagina que daqui 5 anos na verdade ele tem uma certeza boa de que daqui 5 anos as salas comerciais que ele está construindo agora ele tem uma certeza boa de que daqui 5 anos essas salas já vão estar valendo 300 mil reais bom pessoal esse aqui foi o meu vídeo para contar um pouco da história aqui do terreno filé e do investimento de 450 mil que vai trazer um retorno de 10 mil por mês aproximadamente eu achei bem interessante trazer esse vídeo para mostrar mais uma vez que é possível fazer excelentes investimentos em imóveis que uma forma de começar mesmo que você tenha pouco dinheiro é através de loteamentos é através de terrenos em loteamentos e se você já tem capital e você já quer fazer um investimento um pouco mais robusto você pode muito bem comprar um terreno em loteamento para fazer uma construção tem diversos e diversos e diversos investidores que fazem isso aqui para o canal eu trago algumas histórias que eu encontro que eu conheço e eu faço isso para te inspirar e para mostrar que isso também é possível para você bom mas é isso então eu vou ficando por aqui se você quiser se aprofundar nesse assunto aqui embaixo vai ter um link para você ter acesso ao ebook como lucrar investindo em imóveis foi um ebook que eu desenvolvi e que eu dou de presente para todo mundo que se inscreve na lista VIP do Educar Imóveis clique aqui faz a sua inscrição para receber o seu ebook também e quero saber se você gostou desse vídeo se você gostou deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou eu gosto muito de ler os comentários eu gosto muito de participar dos comentários de responder a sua dúvida e se você gostou mesmo divide esse vídeo com pelo menos um amigo compartilhe esse vídeo porque aí esse canal vai começar a crescer e quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de informação eu tenho certeza que mais pessoas eu vou conseguir ajudar mas é isso então muito obrigado por estar assistindo esse vídeo até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tiverem